Vocês estão autorizados a atacar todas as ameaças. Estou aqui, inimigo perto do frente. Passamos a frente. Ataque! Tô contigo! Tô contigo! É, meu M4 é arma demais, viu, men? Cruz credo nessa arma. Inimigo no armazém. Te seguindo. Vai, Brent, mortou a missão de ficar aqui no... Ah. We are all, we are all. We are all, we are all. We are all, we are all. We are all at some of our health... We are all at least for 1��다. I don't know why. Quem is there? Who is he around going for? Minha Vem não, Babley Vem não Vem não Tô jogando com a arminha aqui, velho Feinha tudo, não é boa Ó É pegar e matar, mano Nossa, tá pedindo o vetor, velho Se não é subir, não sobe, não é? É onde é que a gente sobe dentro, mano Ó, é todo mundo aí de casinha Inimigo na borracharia Tá onde o telhado? Olha que telhado dá outro respaldo, tá ligado? Como é que é, Breno? É uma perda Esse técnico de fogo Não tem que ser Não tem que ser Não tem que ser Tá ataca, 3-3 que não tem que ser Ataque a enem, que precisou Eu não tenho nada Isso é muito bom Aqui é Phoenix 3, alto e claro, ataque iminente O que é, Brenda? Descutei nada Os caras que me mataram, que me mataram, eu acho que pôs atrás dele e correu esse tanto aí mesmo Foi e a nossa cara tá lá atrás só tem um cara em cima da tem um cara em cima do negócio lá velho que tá nozinho demais de lá velho para tirar isso é difícil ele tá lá embaixo velho eu acho que é o nome dele que a pouco é volta que ficou partida toda lá virou as qual virou não tá doido desse mate estou matando muito ainda já matado 30 porra é é eu não o tira 1 Eu lhe falto, um monte de hit, não tem, sem noção, deixa eu ver esse cara, não é? Inimente do armazém! Matei ele, olha lá, Capitã alguma coisa, Capitã Cologne Nossa, olha aí, tem um monte de hit no cara, viu, o cara não morre, velho Aí, já voltou pra lá já, olha Caralho, olha lá, tem um monte de rosto, velho Agora eu vou ver, velho Puxa, velho Puxa, velho Eles, eles tão tamperando, velho Eu vou jogar saí dele, não tem mais eu vou jogar 2x2, tava mais da hora que isso aqui, eu tava passando mesmo já Aí, eles vão pegar o bado, velho Tô com medo, velho Que desculpa, velho Tô com medo, velho Tô com medo Pacote de ajuda a caminho E limita-feira E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você nunca deveria catar o legão, brã? Ou pra você no negócio? Acendei pro de nós. Estou jantando. Nossa, agora é o nosso. Vamos na música. Banty R, não aguarde. Aqui é com o 1-3-0. Cobertura de Banty R aqui. Cobertura de Banty R foi abatido. Menos de um minuto. Continuem lutando. Essa arminha que eu tô jogando, eu me dei bem com ela, viu mano? Nossa, que arma boa, velho. O que é? Mata no mundo. Vou te falar o nome dela agora. Ela é feinha, tá? Demais, mata demais. Carrega rápido. E ela tem bala demais no pente, tá? Ela vem com, eu acho que uns, deixa eu ver... 64 bala, velho. Já de cara. Não precisa nem pôr o pente alongado nela. Carrega rapidinho, velho. Carrega rápido, é. E mata rápido também. Ela arranca só o caninho de fora. Só se matei quase 30, mano. Tá bom. Puxando igual que trem doido. Vá. Pronto, avi, vai. Pronto, avi, velho. Destruí! Ele, sabe. Destruí. Meu ombro, velho. Eu tô com uma dor no meu ombro, velho. Não tenho um caminho jogado direito. No meu ombro esquerdo. Ué, teve jogado da partida, não? É, graças. Acabou no tempo. Não. Tônico. Boa no tempo. Tônico. Obrigado.